Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou aqui na cidade de Atalaia Estou aqui no centro da cidade E eu vou mostrar para vocês Aqui a feira aqui do centro, a feira livre Hoje é sábado 6 de março De 2021 Vamos comigo É, dá sorte 2 reais zero não, não bote não 10 reais É 5 a mãe, 5 a mãe É a mãe para o 5, é a mãe para o 5 30 30 30 30 30 os 31 31 32 34 64 Olha lá, esse aqui é o larga muito bom. Olha lá, esse aqui é o larga muito bom. Olha lá, esse aqui é o larga muito bom. Olha lá, esse aqui é o larga. Olha lá, esse aqui é o larga muito bom. Olha lá, esse aqui é o larga muito bom. Olha lá, esse aqui é o larga muito bom. Olha lá. 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 Obrigado, mano. Ah, oitavão! É contorrenta, mano! É contorrenta, é contorrenta! É contorrenta! É contorrenta! É contorrenta! É contorrenta! É! É! Um pouco de R$2,00. Ô, Taís, vamos aqui daí! Vamos numeral. Sobrou R$20,00 e sobrou só R$100,00. Agora, no sexto, vou cortar de banana. Vamos botar. Tá a banana lá embaixo. Vamos botar aqui. Olha ali quanto é a banana ali, mano. O que tá a banana, mano? Tem de 5, tem de 6. Tem de 5, tem de 6. Tem de 6, vou levar a serra aqui. Tá bom! Tchau, abacão! Abacão, abacão! Abacão, abacão! 20,00 reais. Dês mensagens, meus amigos. Bora! São 20 reais, já se foi Peguei 20 reais, tô pegando Uva, cuento Melançoa e maçã Bora Olha só ali Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, aqui no centro, ia estar lá, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz Pega, rapaz É isso aí pessoal, aqui é a Félix Atalaya, vocês acabaram de ver, é isso aí, você que gostou do vídeo aí, curta o vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, valeu, um abraço.